Sim, eu conheço o cenário dos monstros, o bobo é de achar que eu sou louco O ser humano não desiste das paradas erradas, na bala foi o corpo estendido na sala A mãe implora o livramento que não vai chegar, foi uma pá que deixaram se levar É operante, meia meia, a casa caiu, lá fora a goa e os PM, vários fuzil Tentei mudar, a mente fraca já me dominou, me deu mulher, dinheiro, me autentou É vários prato, a renúncia aí não quis mudar, eu banca as minas, o carro louco é só roletar Peguei a moto, é fita, é boa, é nóis bandido, se eu morrer avisa a mãe, é foragido O diabo veio pra matar e destruir, é, e com ele é desse jeito É só nos pentes É só nos pentes É só nos pentes É só nos pentes É só nos pentes, é só nas fitas Com ele é desse jeito vacilou, cai na armadilha Astuto, sai gás mentiroso e acusador Sorri com sua derrota e dá risada com seu luto São vários drink, várias naves, minas de rolê No porta-mala tem estoque até o amanhecer E desse jeito a vida passa e você não vê Pois no cenário ostentação, muitos vão morrer Desenha as fitas, bala o plano, faz o gás subir De camarote o diabo vai ver você cair E pega os pentes de reserva, traz um arsenal Põe bala, clava na mochila, se esquecer é mal E dessa forma muitos parça já não estão aqui Daqui pra frente só lembrança que vai existir Jesus é tudo meu parceiro, então vê se me entende Porque o jogo do diabo é só nos pentes É só nos pentes É só nos pentes É só nos pentes Tchau 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 Tchau